DJ Clay, só Mandelão autenticado, tá ligado? Hey DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo? É assim ó, é só Mandelão autenticado Eu vou te catucar, eu vou te macetar Eu vou te catucar, eu vou te macetar Eu vou te catucar, eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia A verdadeira magia te deixa de perna bamba A verdadeira magia te deixa de perna bamba Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Ai DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo? É assim ó, é só Mandelão Eu vou te catucar, eu vou te macetar Eu vou te catucar, eu vou te macetar Hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia A verdadeira magia te deixa de perna bamba A verdadeira magia te deixa de perna bamba Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Vai tomar catucadão Ei DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina né vagabundo? É assim ó, é só Mandela Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Eu vou te mostrar a verdadeira magia te deixa de perna bamba Obrigado.